Vieste na hora exata Com ares de festa e luas de prata Vieste com encantos, vieste Com beijos silvestres colhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos camponesas plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens pra dentro de mim Meu amor Vieste a hora e a tempo Soltando meus barcos e velas ao vento Vieste me dando alento Me olhando por dentro Velando por mim Vieste de olhos fechados Num dia marcado, sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens pra dentro de mim Meu amor Vieste de olhos fechados Num dia marcado, sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens pra dentro de mim Meu amor Vieste com encantos, sagrado pra mim Vieste com encantos, sagrado pra mim Vieste com encantos, sagrado pra mim Legenda Adriana Zanotto